Música Música Ela é linda! 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 Você não tem as lindas! As pessoas não são lindas! As pessoas não são lindas! Ok você tem que parar isso! You don't stop. Don't play fool, don't play fool, dogs. So funny, so funny. So funny. That is so funny. That is so funny. Pippo is tired. Okay, we stop. He's gone.